...de mágicas surpreendentes que vão deixar você de queixo caído com o mágico Philippe Blue! Abra a sua mão Eliana, abre a mão, dá uma olhada, parece que é assim, lá dentro, na sua orelha, pronto, parece que é assim, lá dentro, ou melhor? Boa tarde Eliana, boa tarde, boa tarde Felipe, tudo bom? Tudo bom Felipe, tudo bem, bom, a última vez que eu te encontrei, estávamos numa reunião entre amigos, e você então, você vai até a casa de algumas pessoas famosas, inclusive, que eu não preciso nem dizer quem é, era uma pessoa muito famosa, muito querida, era uma noite de Natal, antecipada, E você arrasou, você fazia magias, assim, na cara de todos nós, e a gente ficava assim, vou pegar, vou pegar, e a maioria eram pessoas da comunicação, eram pessoas, eram apresentadores, não é verdade? É verdade, é verdade, tinha pessoal de produção, direção, é verdade. Todo mundo que manja os segredinhos, que manja os truques, mas olha, realmente você é muito bom, e vai provar mais ainda, aqui pra gente, o seu profissionalismo, o que a gente vai ver neste momento, Philippe? Exatamente, Eliana, aliás, muito obrigado pelo convite, primeira vez que eu venho neste programa, eu parabéns pelo programa, assisto sempre, e eu queria começar, Eliana, com uma mágica bem interessante, usando objetos pessoais, que a mágica fica mais interessante, por exemplo, desse lado, qual o seu nome? Rafaela, empresta o seu anel pra mim, por favor, legal, obrigado, ok, agora daquele lado, ah, o seu anel, qual o seu nome? Ingrid, pode emprestar pra mim? Legal, dois anéis.